Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres colegas, a todos que nos assistem nesse momento pela TV Câmara, pelo Facebook, como também pelo YouTube. É muito bom estar aqui, muito bom estar de volta, é muito bom fazer essa sessão presencial e que seja de hoje para sempre aqui, não é, presidente? Isso é muito importante, porque eu sei que essa pandemia cedo ou tarde vai ter que acabar, vai ter que parar, porque isso aí tem levado muitas pessoas a viver uma vida de prejuízo. Muitas pessoas foram prejudicadas nessa pandemia. Bom, mas eu quero aqui agradecer ao nosso amigo, Don Zé de Simeone, superintendente do DAE. Ontem eu pude estar no DAE visitando e aprendendo também. Para mim foi uma experiência única o tratamento da nossa água. Eu vou até pedir também para a nossa equipe, por favor, soltar as imagens que nós fizemos ontem no DAE. Aí nós pudemos aprender o processo de tratamento da água. Excelente experiência eu tive, como eu já falei aqui. Eu quero agradecer também, nessa ida ao DAE, ao nosso amigo Gustavo Adriano, que é o analista de relações públicas do DAE. A toda a equipe do DAE que esteve conosco aí nos recebeu muito bem. E eu estava observando para a nossa água chegar potável, chegar limpa e ótima, boa para a gente beber. Existe um processo muito grande. E eu quero dar meus parabéns também a toda a equipe do DAE, a todos que trabalham nessa área. Foi excelente a nossa visita. Para mim foi uma experiência única. Bom, eu quero deixar para todos os meus amigos também, se você quiser nos acompanhar, acompanhar o nosso trabalho do dia a dia, nas ruas, vendo a necessidade da população, observando também a todos, atendendo a necessidade. Eu quero dizer para vocês que vocês podem nos acompanhar pelo nosso Facebook, que é Hugo Adorno 2. Você pode acessar e nos acompanhar todos os dias. Pelo Insta é prugo, arroba prugoadorno. Você também pode nos ligar. Você pode entrar em contato conosco, nós temos uma equipe, nosso gabinete, são pessoas que vão te atender muito bem. Você pode ligar para o telefone 016-982-1332. Desculpa, 982-13-3282. Muito obrigado a todos e uma excelente sessão para todos nós, que hoje, presencial, sempre. Nós não vamos voltar mais online, não, gente. Nós temos que trabalhar aqui. É muito bacana estar perto de vocês, muito bom estar perto dos nossos nobres colegas. A gente vai discutir assuntos aqui, importantíssimo, vai ser muito bacana. Por isso eu digo, essa sessão é a primeira de sempre, presencial. Muito obrigado a todos, obrigado, presidente. Uma excelente tarde para todos nós, uma excelente sessão também. Um abraço para todos.